Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Eu estou em todas as redes sociais como o Beto Muniz, então Twitter, GitHub, Facebook, enfim, o Beto Muniz. Inclusive eu vou pedir para vocês, eu tenho muita coisa para falar, então eu peço que vocês perguntem no Twitter, se possível, porque talvez não dê tempo de todo mundo perguntar se tiver alguma dúvida e tal. Então utilizem esse username aí, também a hashtag do evento. Eu sou atualmente front-end engineer na TopTal. Para quem não sabe, a TopTal é uma empresa norte-americana, ela tem atuação em mais ou menos 30 países, e é 100% remoto, e por falar nisso, eu tenho mais ou menos 3 anos trabalhando remotamente. Além disso, eu faço parte do MinasDev, não sei se vocês conhecem aqui, mas basicamente é uma iniciativa em Minas Gerais, para integrar as comunidades em prol de uma coisa só, em prol de todo mundo se ajudar. Então a gente tem uma integração entre o pessoal do GDG, pessoal do front-end, pessoal do PHP, MG, pessoal do Python Y, todo mundo em prol de uma coisa só, que é fomentar, melhorar o mercado e tudo mais. Também faço parte do webcomponents.org, que é uma organização que visa aumentar o assunto de componentização na web. Sou organizador do FEMUG MG e também do DevBears Belo Horizonte. Para a gente começar, eu vou começar com um disclaimer aqui, basicamente para falar que trabalho remoto não é para todo mundo. A ideia não é vender nenhum sonho, nenhum hype aqui, mas é preciso entender que trabalho remoto tem sacrifício, tem barreiras, tem recompensas, obviamente, senão não seria uma prática comum, mas só vocês aqui vão poder decidir o que eu estou falando aqui, é bom para vocês ou não. Então é bom entender isso, porque é um assunto polêmico, eu chegar aqui e vender uma ideia que talvez não seja uma realidade de todos. E, como eu falei, não é nenhum sonho, a ideia não é falar que todo mundo trabalha dentro do mar, como a imagem aí. É mais mostrar o conceito, mostrar a realidade que sim funciona, tem muita gente adotando, e que, bom, se você deseja conhecer o estilo de vida e tal, eu acho que eu vou conseguir desmistificar bastante coisa aqui para vocês. Para mim, trabalho remoto é muito melhor do que a ideia tradicional de trabalho, on-site. E eu penso muito nisso, porque a gente vive numa sociedade que tem internet, tem internet, avião, celular, eu acredito que isso sejam os meios para que isso seja funcional, seja uma coisa. Talvez há 30 anos atrás ou mais, não fosse possível adotar esse tipo de trabalho, justamente por causa do suporte do ferramental, da parte ferramental. Na minha opinião, hoje a gente pensar só em trabalhar localmente, angariar recursos humanos localmente apenas, é ficar estagnado e não evoluir junto com as tecnologias. Mas essa aí, até uma coisa que eu coloco, é a minha opinião. Mais para frente eu vou mostrar o buquê das aspas. E para a gente aí se iniciar, eu levantei basicamente uma parte conceitual, para a gente poder conseguir deixar bem fresco na cabeça de todo mundo, o que é o cenário atual desse modelo de trabalho on-site, modelo de trabalho tradicional. E antes de qualquer lista de diferenças, comparando e tal, eu vou contextualizar rapidamente esse modelo de trabalho tradicional, para a gente poder realmente refrescar. Às vezes a gente não pensa, fica tudo no automático, a gente vai trabalhando ali, vai vivendo aquilo ali, e não para para sentar, meu, eu estou vivendo isso e, pô, será que tem algo melhor? Então, enfim, eu levantei esses três tópicos, não dá para ver muito bem as imagens, mas tudo bem. Sociedade, história e atualidade. O que importa aqui é que, basicamente, é uma parte um pouco grande, então eu vou recorrer ao feedback aqui. Basicamente, sobre a ótica social, histórica e atual do homem, o modelo tradicional, on-site, ele é tido como algo falido. É, sim, falido no contexto que a gente tem atual. Porém, isso só se dá como falido por causa de ideologias, de exaltação do trabalho por religiões e filósofos. Quem nunca ouviu aquele termo, o trabalho dignifica o homem, o trabalho vai fazer o homem chegar além, não necessariamente na parte, como se diz, humana, nível de terra, vai transcender o poder do homem. E o porquê que essas ideologias são controversas com relação a essas, a realidade é porque em vários períodos históricos e de diferentes níveis, a gente teve exploração do trabalho humano. A gente, quando lembra disso, a gente vai lá atrás, num período escravagista, onde você tinha exploração intensa, e não tinha como reclamar. Você vai para um outro período, um pouco mais à frente, que é na Revolução Industrial, onde a exploração era uma coisa de que a pessoa tinha 18 horas de jornada de trabalho, um menino de 12 anos nesse tipo de trabalho, quem vai gostar de trabalhar assim? E queira ou não, a história fundamentou o que a gente tem agora. E ainda existem vestígios desse trabalho tradicional, desse modelo arcaico. Melhorou, porém ainda continua sendo um problema. Isso sem contar a ideia de atualidade, o caos moderno, que você tem o trânsito, você tem o ritmo de inovação muito rápido, que às vezes você tem que dedicar tempo para entender essas inovações. Mas a pergunta que fica sobre toda essa problemática é o que tem sido feito, será que tem sido feita alguma coisa, inclusive, para fazer com que o trabalho realmente tenha coerência com o que os filósofos diziam? O que tem sido feito para deixar o trabalho bom, novamente? Algo, como se diz, a nível de você, sei lá, vender aquilo, aquela coisa, trabalhar é legal, virar uma coisa legal. Bom, sem dúvidas, para mim, a primeira coisa que vem em mente é sobre as melhorias de ambientes de trabalho. Quando a gente pensa nisso, a gente vê escritórios legais, tipo, da Google, sei lá, você tem a vista maravilhosa ali para a cidade, Puff, tal. Esse aqui é o escritório Spotify, você tem coisas legais também, Puff, design cool, assim, um panda ali. Quando você olha, assim, também para essa coisa toda colorida, legalzinha, também é uma ideia de melhoria de ambiente de trabalho. Mas mesmo isso sendo muito interessante, muito legal, sei lá, quem não vai curtir chegar lá no trabalho, ter um pote de balinha ali, 0800, você pode pegar quanto você quiser, sorvete, cerveja, enfim, quem não gosta disso, né? É legal, né? Mas, essa basicamente é a deixa para a gente deixar essa contextualização para lá, de o que é o modelo de trabalho, é um site e tal, e, finalmente, ir para o nosso tópico principal, que é trabalho remoto, é cultura de trabalho remoto. E, por obrigatoriedade, eu vou introduzir aqui para vocês dois conceitos relacionados ao trabalho remoto e a cultura disso, para vocês terem mais embasamento na hora de poder escolher, enfim. Inclusive, para quem já trabalha ou para quem não trabalha remoto. Só uma perguntinha, assim, rapidão, pesquisa rápida. Quem trabalha remoto aqui? Ó, legal. Quem quer trabalhar remoto? Ah, legal. E eu reparei, assim, que é quem não está trabalhando, então, tipo, é uma coisa legal, tem interesse, né? Bom, para começar, sobre esses dois conceitos, são esses dois termos, Remote Friendly e Remote First, né? Que, na verdade, não é bem amigo, não somos muito amigos, na verdade, é Remote Friendly versus Remote First. Um não elimina o outro, mas, basicamente, um é melhor que o outro. Então, eu vou mostrar aqui e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Basicamente, Remote Friendly, ele é a prática onde o colaborador está geograficamente isolado ali do dia a dia da empresa, é a parte remote ali dele. Porém, ele é, o colaborador, ele é apenas parte funcional, né? Ele é o cara que bate prego ali, mas não sabe o que vai ser o produto final. E ele depende de processos precários de inclusão, né? Nesses processos do dia a dia da empresa. E esses processos só definem o esforço de trabalho dele na conclusão de tarefas, sob um escopo fechado e já bem definidinho ali previamente. Internamente, inclusive, que é um dos problemas, né? Quando as definições são só internas e apenas é delegado para aquele profissional, colaborador, o que ele tem que fazer. Então, ele é totalmente isolado. Ele só, como eu disse, é o cara que bate prego ali. É funcional. Remote First, né? Saindo da primeira parte, que ele está geograficamente isolado do dia a dia da empresa, mas ele é inserido em todos os processos da mesa, né? E nisso, ele é parte essencial e não objetificada, né? De toda a mão de obra que está naquela empresa, nas tomadas de decisões e também, porque ele vai fazer parte, com certeza, do futuro daquele negócio e tal. Nesse caso, dá para ver, né? O Remote First ganha, né? Mas por que necessariamente, né? Basicamente, né? Muita empresa só fala que oferece trabalho remoto, né? Isso não necessariamente é, quer dizer, ela fala que oferece trabalho remoto, mas, pô, aqui o problema é que eu não consigo... Todas as decisões são feitas numa conversa de cafezinho. Eu não participo dessas decisões. Ou a empresa fala que é trabalho remoto só porque ela te dá a opção de trabalhar de casa usando hangouts ou, sei lá, alguma outra ferramenta de comunicação. Isso não vai definir. Talvez isso faça, assim, parte do todo, né? Para ela ser uma empresa remota. Porém, ela precisa, assim, implementar essa ideia de processos, né? Onde vai te integrar dentro da empresa e tal para você realmente se sentir parte daquilo, né? A pior coisa que tem, assim, pessoal é você não entender por que aquela demanda foi alterada, né? Você simplesmente tem que mudar. Isso não acontece só no remoto, acontece também em um site. Mas chega, olha, muda agora para verde o site inteiro simplesmente porque, assim, entendeu? Isso é muito ruim. Em geral, a gente tem aí, como eu disse, né? Um não elimina o outro, o Remote Force não elimina o Remote Friendly. Porém, tem que ter muito cuidado em empresas que são Remote Friendly, né? Você tem que identificar. Basicamente, assim, uma empresa que vale a pena, mesmo sendo Remote Friendly, é uma empresa que está começando. Então, é muito difícil ela ainda ter todos os processos implementados, né? Então, vale apostar se a empresa for uma empresa bacana e tal. Óbvio que você vai entender todo o contexto e tirar suas próprias conclusões. Ou então, uma empresa que é enorme, muito consolidada e quer expandir o acesso aos recursos humanos, né? Ela quer um cara que mora lá no interior de Minas ou de onde for e, basicamente, vai poder contratar aquele cara. Ela consegue expandir o leque dela de recursos humanos. Mas ela ainda tem retenção na hora de inovar processos já definidos. Essas empresas que são muito grandes têm muita retenção de mudar o que já funciona, né? Então, tem que buscar essa informação na hora do processo de seleção, etc. E, obviamente, né? Como é que vocês vão identificar o ideal, né? Que é o Remote First. Eu trouxe aqui alguns pontos. O primeiro deles, no caso, é o Process First, né? Como vocês vão definir isso, né? Como é que vocês vão ver que aquela empresa tem um processo bem definido se vocês ainda não estão trabalhando lá? Bom, no processo de seleção, existe um mito, né? Que a gente tem que ser só receber perguntas, né? Igual, sei lá, um interrogatório. Mas você também pode fazer perguntas. Isso é muito importante para entender onde você está entrando. Então, essa ideia de Process First, para você que vai entrar em uma empresa que trabalha em uma, é você descobrir quais são os processos. Como é que ela faz para a gente iniciar as tasks, como é que ela faz para, por exemplo, os rituais de gerenciamento no desenvolvimento do produto. Enfim, né? É mais uma, como se diz, uma coisa ilusória. Você ainda não está vivendo o dia a dia da empresa, mas você consegue ter uma noção de onde você está entrando. No dia a dia da empresa, você também vai identificar coisas que vai, sim, definir se você continua ali ou não. Então, é um ponto muito importante, essa ideia de Process. Outro ponto para identificar uma empresa Remote First é ferramentas. Aqui tem alguns exemplos de ferramentas, né? É óbvio que pode ter empresas utilizando essas ferramentas ou outras ferramentas, enfim, tem bilhões aí de ferramentas. Mas, por isso que eu nem coloquei nome e tal, são usidades de modo ativo mesmo. Mas, no final, assim, ter um bom amparo nesse aspecto de ferramentas vai mostrar que aquela empresa realmente se preocupa com você. Por exemplo, aquele reloginho ali em cima é muito legal, ele chama timezone.io. Para empresas que têm muito timezone, às vezes, pô, você chegar e chamar o fulano três horas da tarde aqui no Brasil, para ele talvez duas horas da manhã, entendeu? Então, é importante você ter essa noção de horas e tal. Outro ponto importante de uma empresa Remote First é a geografia. Aqui começa a coisa séria mesmo sobre essa questão de Remote First. Quanto mais posições geográficas aquela empresa atuar, melhor. Não necessariamente. Esse exemplo aí, por exemplo, ele é internacional. É uma coisa de uma empresa internacional. Mas, sei lá, se a empresa for brasileira, tiver atuação só no Brasil e tiver múltiplos colaboradores em vários estados e tal, vocês já podem identificar isso como um ponto positivo. É óbvio que se ela atuar em muitos países, uma melhor ainda, porque ela obrigatoriamente tem que ter processos definidos para fazer a gestão desses funcionários. Esse exemplo aí é da Automatik, é a empresa que faz gestão do WordPress, do e-commerce e do CloudApp, entre outras ferramentas aí. Eles têm 260 funcionários espalados pelo Globo. E esse ponto de geografia leva a... Aí é o ponto que eu já mencionei mais ou menos, que é time zones, né? Múltiplos time zones, principalmente. Empresas que trabalham com múltiplos time zones é outro nível, né? Da ideia de geografia ali, né? Tá embaixo, né? De geografia, tá? Em zone zones. A empresa vai ter que ter um processo bem... Muito bem definidos, inclusive, às vezes, que aparentemente podem parecer problemáticos, na realidade, né? Tradicional. Lá não vai ser. Aqui, a gente tem um exemplo aqui de overlap de horas, né? Que é basicamente uma janela onde todo mundo vai trabalhar ao mesmo tempo. Porque uma coisa interessante de trabalho remoto é que a empresa pode funcionar, inclusive, 24 horas por dia, entendeu? Desde que tenha os processos definidos e tal. Então, o overlap de horas, basicamente, te dá essa janela para todo mundo se comunicar, para, sei lá, acontecer daily meetings, coisas do tipo. Aqui não vai dar para vocês lerem, mas essa menina aqui, de vermelho, aqui está falando que ela começa 6 horas da tarde e vai parar 3 horas da manhã no trabalho. Então, tem essa questão de flexibilidade de horas, de adaptação. É como eu disse, né? Às vezes, vai valer a pena para você, né? Para você se adaptar no seu dia a dia. E não necessariamente todo mundo trabalha, assim, 8 horas, né? Ali tem uns que trabalham 9, tem uns que trabalham quebrado, né? É bem legal esse exemplo. Outro... E aqui só um exemplozinho também de time zones, né? Você vê que tem gente de noite, tem um cara lá que está de manhã, com ferro, que passa a roupa ali. É um negócio também que acontece. É óbvio que tem que tirar o ferro ali, é bom tirar e tal, mas, às vezes, fica, né? A reunião era muito rápida ali. Esse pessoal aí é do Buffer, do aplicativo Buffer, né? Para compartilhamento e tal. Buffer é também uma empresa 100% remota. Outro ponto. Alta proporção de colaboradores. Uma empresa que tem baixa proporção, ela dificilmente vai respeitar os processos de trabalho remoto. Por mais que, às vezes, ela tenha muito bem implementado aquilo. É natural, né? Você está, igual uma conversinha de café, né? Você está lá, vai tomar um café, daí você encontra o seu gerente de projeto ali seu, pô, eu estou com um problema ali, eu vou resolver assim e assim e assado. Só que esse problema, às vezes, não necessariamente envolve só vocês dois, envolve um colaborador remoto. Mas ele não está envolvido na conversa, né? Então, não vai ser respeitado o processo. Num mundo ideal, seria o quê? O gerente de projeto chegaria, olha, segura essa ideia, vamos sentar no computador e vamos conversar, chamar o Beto lá, para conversar e a gente definir esse processo aqui, como é que vai ser a solução juntos. Então, enfim, essa é a ideia. A alta proporção é um ponto também. Basicamente, geografia, time zones e alta proporção. Se a empresa oferecer os três, muito bom. Mas dos cinco que eu falei aqui, pelo menos uns três já é interessante. Aqui outro exemplo também do Buffet Rap. Eles têm nove times zones para gestão. Aqui, se você vê, nove horas da manhã até duas horas da manhã, de times zones é zoado, assim, né? E uma alta proporção, todos lá são remotos, então não tem como ter baixa proporção nesse caso. E esses são os cinco pontos. Os cinco pontos que eu falei aqui. Como eu disse, se vocês identificarem pelo menos três deles, já é muito bom. A empresa já vai mostrar mesmo que ela está bem avançada em termos de trabalho, de processo de trabalho remoto. E, bom, vocês vão conseguir identificar uma empresa remote first. Porque o que mais tem empresa que fala aqui, entrega o remote como um benefício. Porém, como eu disse, por exemplo, do Buffer App ali, eu vou falar mais de outras empresas, trabalho remoto não é mais um benefício. É um... É um... Tá, beleza. É um modelo de negócio hoje em dia. Entendeu? Empresas estão baseando-se em um modelo de negócio dela em trabalho remoto. Então, não é benefício. E para ela vender remoto, ela tem que basicamente estar seguindo pelo menos esses cinco pontos. E, com o basamento conceitual, o que eu vim falar, é basicamente vocês estão bem aptos para poder aderir a essa cultura. Inclusive, argumentar, quando vocês forem, tipo, para uma vaga de trabalho remoto, com aquela empolgação, porém, remoto e tal, vocês vão poder argumentar com o entrevistador. Mas, mesmo assim, ainda fica um monte de dúvidas, né, preconceitos sobre a ideia de trabalhar remoto. E, por isso, eu trouxe alguns mitos para vocês, que, frequentemente, eu tenho que ficar respondendo e tal, então, já vou responder para vocês tudo aí. Bom, primeiro mito, né, baixa produtividade, né. Ah, porque o cara está trabalhando em casa, ele vai ver uma Netflix. Então, coisas do tipo surgem, coisas desse tipo, ou então, por causa de algum problema pessoal, coisas do tipo. Ele pode, realmente, reduzir a produtividade dele como trabalhador. Mas, por isso que eu pensei um pouquinho na palavra aqui, não necessariamente isso é um problema só de trabalho remoto, né. Baixa produtividade, vocês vão ver on-site e remoto. Não quer dizer que o cara ir na empresa vai, ele vai produzir mais. Talvez, esse perfil, seja o primeiro perfil que você vai eliminar da sua empresa. Ele é um cara que depende de alguém, cutucando ele para poder funcionar. Entendeu? Então, assim, baixa produtividade é um mito, acontece nos dois casos, esqueçam isso. Baixa comunicação, né. Também tem um mito, ah, mas porque o cara tem internet ali, essa internet que aí, o que vai acontecer? Ele vai deixar de comunicar, né. E também tem a parte ali de intermediário, né. Você tem que criar um intermediador ali, como se diz, utilizar uma ferramenta, um hangout, um slack, um hipchat, etc. Para se comunicar. Porém, é um mito também. A ideia de diminuir a comunicação, por exemplo, como eu falei, na questão da internet. Se, por exemplo, eu estava até conversando com ele aqui, mais cedo. Se a internet cair, por exemplo, beleza, tem essa ideia. Porém, pensa numa greve de um ônibus. O que vai ser impactado o mercado, certo? Vai ter um impacto, a comunicação do profissional até a empresa vai ser interferida, e não necessariamente é uma culpa da empresa e do funcionário. É uma parada, é um problema de terceiros, né. Outro ponto de comunicação é sobre o cara, às vezes, não falar o que ele está fazendo, como ele não precisa ter um intermediador ali. Ele não é só o chefe chamar e bater no ombro dele e resolver rapidamente ali o negócio. Ele pode ser menos produtivo em casa, já que ele não vai ter o chefe. Mas não, também não necessariamente é só no trabalho remoto. O cara não comunicar o que ele está fazendo, pode acontecer, por exemplo, no horário de almoço. Aconteceu um problema ali, aí todo mundo foi almoçar, o cara falou, não, hoje eu vou ficar aqui. Só que ele está aí resolvendo um problema ali, o chefe do caiu, ele precisa resolver o horário de almoço. Se ele tivesse comunicado, ele poderia ter, todo mundo poderia ter adiado o almoço, ajudado ele. Enfim, é um problema que não necessariamente é só no trabalho remoto. Outro ponto, segurança, e nesse caso é segurança de formação e regras de negócio. Eu tive uma experiência de trabalho com um banco do Canadá e, cara, era subburocrático, toda a ideia, mas tinha sim o processo, entendeu? Não era impossível trabalhar para um banco com muitos dados críticos e tudo mais. Com isso, vocês têm, para escapar, por exemplo, o contrato de confidencialidade, two-factor authentication, vocês têm meios para poder evitar que aqueles dados se extraviem. Outro mito, reuniões ineficientes. Também não quer dizer que é só no trabalho remoto. na verdade, estou até mentalizando essa palestra e tal, funciona até melhor, porque em uma reunião, às vezes, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, rola conversa paralela, nada a ver com a reunião e tudo mais, e não deixa nada. Então, o seu sol vai ser ineficiente. Quando você está usando uma ferramenta, tipo Hangout, se todo mundo fala ao mesmo tempo, não vai rolar. É só uma bagunça danada, vai começar a cair a internet, muito dado, trafegando. Então, você já tem uma ajudinha nisso. E, bom, a reunião só vai ser ineficiente se quem está conduzindo ela não souber conduzir ela. E, outro ponto também do trabalho remoto é que muita coisa é resolvida por texto. Isso é muito bom para quem trabalha um site, quem nunca participou de uma reunião que até todo mundo chegar lá, até todo mundo sentar, começar a focar no cara que vai reger a reunião, ela não poderia ter sido resolvida por um e-mail. Era só para falar que agora o banheiro não vai ser ali, vai ser ali. Entendeu? Enfim, isso também, às vezes, na verdade, o mito aí é até um ponto positivo de trabalho remoto. Vai ser um... vai ser mais eficiente se souber levar, obviamente, viver os processos. Outro ponto do trabalho remoto, não é apenas para millennials ou qualquer geração que vocês queiram. Acho que essa é a última que eu ouvi falar, então. Millennials. Cara, na Top Top, a gente tem, é um exemplo que eu tenho, a gente tem pessoas de todas as idades, de todas as culturas, com várias experiências, opções, etc. Cara, não tem... é para todo mundo, entendeu? Por mais que no começo eu falo que não é para todos, basicamente, é uma questão de bom senso, vocês vão definir isso, mas se você escolher o que é isso, você pode, entendeu? Mas, mesmo que tenha todos esses mitos, nem tudo na vida é perfeito, tem sim desvantagens. E algumas delas aqui eu trouxe... Bom, a mais óbvia é contato limitado com pessoas, eu coloquei profissionais, mas é pessoas, às vezes você vai passar a semana inteira sozinho, sozinho ou com a sua família. Mas, de todos esses pontos, só dando um disclaimer, um spoiler, todos tem como contornar, mas você vai ter sim um problema de contato profissional, você vai precisar de vir a eventos assim, para ter mais contato, ter networking, isso é muito importante. você vai ter grandes chances de perder o foco com fatos do dia a dia, pessoal. Isso, eu coloquei uma interrogaçãozinha ali, tipo, que é meio mito também, mas é uma desvantagem que eu acho que, no remoto, fica tudo mais intenso nesse aspecto pessoal. Mas é um mito, né? Um exemplo que eu tenho, minha filha, por exemplo, está doente, daí eu vou trabalhar na empresa, só que eu sei que ela está doente, eu vou ficar recebendo notificação o tempo todo, ela precisa de remédio, ela precisa de ir no médico, aquilo ali vai me afetar no meu dia a dia, dentro da empresa. No dia a dia, no remoto, acaba que você vai escutar ela chorar de dor, entendeu? Então, você vai também ser afetado, é mais intenso, mas não vai ser diferente. Por isso que é meio que um mito, mas está para mais, para desvantagem. Investimento inicial no ambiente de trabalho. Por mais que você pode trabalhar de qualquer lugar, você tem um ambiente, um computador, bom, coisas do tipo, para te proporcionar uma qualidade de vida melhor no trabalho, é bacana. E criar formalidades com quem mora com você. Eu, por exemplo, na minha casa, quando eu vou fazer reunião, eu falo, olha, vamos todo mundo ficar caladinho, porque vou fazer reunião. E acaba que eles trabalham com você, de certa forma. Então, é um negócio que, queira ou não, vocês têm que criar mais isolamentos, dentro de casa e tal. e agora a parte boa, vamos falar de coisa boa, que são as vantagens. E tem muita vantagem, pelo menos no meu campo de visão, eu vejo muito mais vantagem. A primeira, que não tem muita, não tem muita, como conceitorizar em cima dela, mas é a qualidade de vida, isso é muito pessoal, vocês escolhem, o que é qualidade de vida para vocês. Já indo para o segundo tópico, vocês estão, vocês vão perder menos tempo, né? Aqui eu coloquei um cálculozinho rapidinho, assim, e mínimo, de quem pega uma hora para ir, de quem pega uma hora para voltar para casa. Ou seja, duas horas do dia, só no trânsito, vamos supor, para ir trabalhar. Se você multiplica isso pelos seus dias de trabalho, no mês, dá 20 dias, no caso, você tem 40 horas a mais para usar como você quiser. A gente, às vezes, não pensa sobre isso, mas é isso. é número, não vai mentir. Então, você vai ter uma semana de trabalho de folga para você usar estudando, que eu coloquei até ali, você vai poder estudar mais, fazer curso, poder ficar mais tempo com a sua família. Bom, é isso nesse caso. E você vai poder encontrar o emprego que você quiser. Isso é fato hoje, não é mais difícil achar trabalho remoto. Você tem que se qualificar, para determinadas vagas, como também o mercado exige, seja o mercado tradicional ou não, vai funcionar da mesma forma, mas tem muita vaga, e você vai poder escolher. Você vai ter mais flexibilidade nos seus horários, depender da empresa, você vai poder definir o momento que você quer começar, o momento que você quer dar um pause, voltar, enfim, brincar com isso, é muito bom. mais pontos aí, tranquilidade para focar no trabalho, desde que com controle, isso é um perigo, que às vezes, não sei se vocês, mas eu tive esse problema no início, que eu ficava demais, não necessariamente só trabalhando, eu gosto de open source e tal, então, assim, às vezes eu estava sentado já ali no computador, beleza, não vou trabalhar mais não, acabou, meu dia, eu já fechei todas as tarefas, agora eu vou ficar no open source, aí eu ia 18 horas, entendeu, igual a questão da evolução industrial, eu acabava tendo uma jornada muito maior, então tem que ter controle nesse foco no trabalho, você não vai ter ninguém, vai ter ninguém, beleza, não vai ter ninguém para, tipo, um caso que acontece é o pessoal começar a levantar e ir embora, aí você, ah, acabou meu dia, então eu vou embora também, vira uma coisa que não é por conta sua, quer dizer, você está focado, não está vendo o relógio, nem nada, então tem que ter controle nisso, por mais que seja uma qualidade, e tal, é uma vantagem, se vestir confortavelmente, né, se vira o cara lá com o pé, passar roupa, pô, tem muita empresa, assim, que você tem que ir na beca, e tal, você vai ter mais vantagem, óbvio que em reuniões, não vai aparecer muito descontraído, aí não, mas, dá para ter essa liberdade, com relação a se vestir, você vai ter mais qualidade de alimentação, eu falo isso, porque eu estou preocupando muito com isso agora, e eu acho que se eu estiver trabalhando local, assim, não ia ter como, entendeu, eu cuidar muito bem da minha alimentação, e meio que eu vou já misturar com essa ideia de mais economia, né, você tem que viver, maior parte do seu, grande parte do seu dia, num lugar que você não necessariamente, às vezes, tem condição de viver, por exemplo, você trabalha num bairro, onde a comida é super cara, ficar ali muito tempo, é caro, ou você se isola, quem seria melhor isolar na sua casa, ou você vai ter que viver com aquilo, você vai ir comer no restaurante ali perto do seu trabalho, ou levar uma marmita, que é onde entra o ponto de qualidade da alimentação, não é legal fazer isso, então você vai conseguir ter melhor qualidade da alimentação e mais economia, porque você vai cuidar da sua alimentação dentro da sua casa, sem muito estresse, sem muita mistério, e a gente faz isso todo dia, uma vez mais feliz, dificilmente você vai querer trocar de trabalho, isso é bom para quem empreende também, você vai estar mais feliz, você vai pensar duas vezes, por que eu vou mudar para aquela empresa, por que eu quero que eu fique lá, ela vai ter que me oferecer muito mais benefícios, para me largar todo esse resto de vantagem, entendeu? E por último, trabalhar de qualquer lugar, pode parecer um fantasioso, como eu disse, uma mulher dentro do mar, programando, mas é possível, aqui eu trouxe uns exemplos, que o cara lembrou lá na montanha, trabalhando, escalando, no mar, você deve ter visto essas fotos lá, um café, aí sim, na frente do mar, não é tão impossível, e basicamente é isso, e eu vou falar muito rápido agora, porque o meu tempo está acabando, algumas dicas para quem quer adotar, se você achou a ideia até aqui legal, e que não tem nenhuma outra base confiável, além de mim, dicas para adoção, bom, para adotar, como eu disse, a ideia é do Remote First, saber a empresa que você está entrando, fazer uma pesquisa, antes de mandar currículo, coisa do tipo, é muito bom, a vida pessoal e profissional, são a mesma coisa, como eu exemplifiquei ali, não tem essa questão, de você ir trabalhar em um lugar, que é longe da sua casa, e se isolar do planeta, vai ser mais difícil entrar em contato com você, mas é a mesma coisa, e no trabalho remoto vai ser mais evidente, vai ser preciso aprender a lidar com os horários, aquela questão de flexibilidade com o horário, tem essa pequena linha, entre saber lidar com isso, é aquela ideia, é aquele clichê, grandes poderes, grandes responsabilidades, então vocês vão ter mais responsabilidade, mais poder, para controlar os horários de vocês, e como eu coloquei ali, é o segredo de tudo, para você trabalhar remoto, você tem que saber lidar com o horário, muito bem, disciplina e compromisso, são fundamentais para a sobrevivência, isso aí não é nenhum mistério também, para quem está no mercado, de trabalho, funciona para qualquer modelo de trabalho, ser proativo e autodidata, não vai ter o seu amigo para você parar, chamar ali do lado, e ele resolver para você, você vai ter que resolver muita coisa sozinho, vai ter que aprender muita coisa sozinho, ter que buscar eventos, por exemplo, sozinho, vai ter os amigos lá do trabalho, para te falar o tempo todo, vai ter evento todo dia, todo dia, até porque isso às vezes, quantos de vocês aí devem ter já falado, para vários amigos de trabalho de vocês, vamos lá no Frontinpoar, mas não foram, então, é um negócio que vai ter que depender só de você, fazer freelancer antes de embarcar nisso em procinto, pode ser freelancer, profissional e tal, mas um trabalho, às vezes um projeto pessoal, já conta como freelancer, é mais para você ver como você trabalha com autogerenciamento, que é uma característica, que é importante, inclusive a ideia do proativo ali, é super interessante, se eu tivesse uma empresa, hoje, eu iria implementar o mínimo do trabalho remoto, isso falando uma opinião mesmo, para entender se aquele cara realmente é proativo, porque no trabalho remoto você consegue identificar isso, na entrevista ali para uma empresa, talvez local, o cara vai falar, não, eu sou proativo e tal, vou conseguir, não sei o que, porém no dia a dia, às vezes ele tem umas macetas, para poder conseguir viver ali naquela empresa, então ter talvez, até para isso, até para selecionar melhor os seus colaboradores, o trabalho remoto funciona. Para adotar também, correr atrás de bolsa de comunicação e marketing pessoal, quando eu falo isso, eu estou falando, por exemplo, de ter um LinkedIn, e principalmente ter um LinkedIn em inglês, ah, mas eu não sei inglês, pratique o inglês ali na hora de fazer, peça a um amigo que conhece, que sabe falar inglês bem, para revisar, é legal, eu falo isso, de ter inglês mesmo não sabendo, só que não coloca lá, eu sei falar inglês, porque vocês, às vezes, empresas brasileiras vão chegar em vocês, mas os clientes dela são de fora, e ela vai mandar o seu currículo, e ela não vai perder tempo traduzindo o seu currículo, tem um site pessoal, é bacana, eu acho que é a regra básica, de marketing digital, ter um site, GitHub é ativo, quando eu falo isso, não é ser um creator, pode ser, um cara que cria ali projetos e tal, mas um cara ativo na comunidade, cria issues, que, sei lá, é um aspecto mesmo, de movimentação do seu GitHub, não falo de GitHub porque, é unânime, outra coisa interessante, é preparar o seu escritório, uma cadeira legal é importante, não sei se é tão confortável, se não, mas, pode ser também, não sei a escolha de vocês, uma mesa espaçosa, se você tem um ambiente legal, se não, o ambiente é seu, pode ter uma cafeteira, só não pode ser muito perto, do computador, se não, o gastrite vai pegar aí, pode ter uma nave aí, para trabalhar, aqui eu coloquei ar-condicionado, mas poderia ser aquecedor, aqui também, e se você não quiser investir nisso, você pode optar por coworking, você sabe o que é um coworking? Legal, bom, para quem não sabe, basicamente é um espaço colaborativo, assim, de trabalho, onde todo mundo pode ir lá, montar o seu escritório, em alguns locais, você tem endereço para receber carta, é bem legal, esse é um ambiente, mais ou menos, padrão de um coworking, mesas ali, para todo mundo trabalhar, uma sala de reunião lá no fundo, salas privadas, enfim, esse aqui é o Quento, se não me engano, aqui em Porto Alegre, só um exemplo, e para quem estiver em algum outro lugar, no planeta aí, pode entrar no place2work.co, e ver algum lugar para trabalhar, é um site bem legal, outro ponto para adotar, estudar inglês, mas eu acho que isso é fundamental, acredito que até para ser programador, você tem que aprender inglês, como eu disse, não necessariamente, no Brasil a gente não tem, muito essa orientação, com qualidade, no início, das nossas vidas, como tis ouro, mas, estudar inglês é fundamental, vai te abrir muitas portas, eu falo isso por experiência, que aprender inglês para mim, foi fundamental, e muita gente fala que eu tinha que ganhar dinheiro para esse povo aqui, porque eu aprendi aqui, antes de ter contato mesmo com alguém que falasse e tal, aí tal, que é muito legal se vocês quiserem aprender. Outro ponto, faça um network, como, se envolver muito mais com comunidade, isso vai mudar também, você vai ter muito mais projeção, muito mais acesso a informação no aspecto de mercado, isso no geral, eu não falo isso só para o trabalho remoto, mas, o trabalho remoto, como eu disse, você vai estar isolado dos profissionais, então, se envolver na comunidade, vai ser fundamental. Conferências, não sei se a gente fala, vá conferências, crie conferências, porque não também, não é não? Esse aqui é o Dev Day, lá em Belo Horizonte, esse aqui é o Frontin BH, esse aqui é o Vá Encontros, que é muito mais informal a ideia, esse aqui é o Dev Beers Belo Horizonte, aí eu estou sorridente ali, crie meetups, vá meetups, bem legal para compartilhar conteúdo, saber o que está acontecendo, se atualizar, crie e participe de workshops, também, para a ideia de se manter atualizado, escute podcasts da área, aqui eu coloquei o Dev na Estrada, mas tem um monte, o Dev na Estrada é legal, que vocês vão poder se atualizar, se atualizar, não ver como é que é a vida profissional, de outros profissionais, e se identificar, é bem interessante, e ainda nessa pegada de vida profissional, está acabando, nossa, já estou estourando, opa, fazendo marketing em free, vocês já tiveram spoilerzinho do slide, alguns locais, eu vou mostrar alguns locais, para vocês terem de referência, de que oferecem trabalho remoto, eu acho que vai poder ser um pouco útil, todas essas empresas aqui, basicamente oferecem trabalho remoto, digital ocean, é bem remoto, eles tem a sede, mas também tem, como se diz, o processo bem definido, trabalho remoto, tem empresas 100% remoto, como por exemplo, GitLab, pessoal do Shopify, Spotify, GitHub, enfim, todas essas aí, para quem não quer apostar nesses vendas aí, quem não quer apostar nesses vendas aí, pode olhar para esse site aqui, que eles também, aquelas empresas colocam aqui, mas é mais comum, de todo mundo, ter vagas, remoto ok, tipo um classificado, uma lista classificada, é mais vagas, que você tem que saber inglês, no caso, tem o Trumps.co, que é um brasileiro, lá tem muita vaga, de trabalho remoto brasileiro, então, tem interesse, dá uma olhadinha, uma outra empresa, que essa no caso, é brasileira, e não é tipo o liste classificado lá, tipo o Job, ela, é um software house, então, HLabs, o trabalho lá, é uma empresa muito legal, tem uma cultura muito bem definida, de trabalho remoto, faltou voz aqui, esse projeto é muito legal, no GitHub, lista um monte de empresa brasileira, é do Igor Leroy, muito massa, que oferece trabalho remoto, e obviamente, não vou deixar de falar, do caso da TopTal, que basicamente, atende todos esses requisitos aí, de cultura, vantagens, desvantagens, tudo, que está contratando, inclusive, dá uma olhadinha no site, tem muita vaga, sei lá, dev, whatever, você for, é, lá tem vaga, é, muita vaga, front-end, tech-end, é bem legal, qualquer dúvida, vocês podem chegar, e conversar comigo, e dando continuidade, sobre essa questão, de, de trabalho remoto, uma outra pergunta, é sobre entrevistas, como é que funcionam, essas entrevistas, eu falei lá, sobre, questão de processo first, e tal, bom, o mais comum, que eu vejo, tanto trabalho remoto, isso em âmbito global, falando de empresas de fora do Brasil, mais comum, primeira coisa, tem um screen interview, onde o cara vai ver, como você se comunica, como é que, ele vai identificar, se você tem algum gap de comunicação, se você não compreende, o que ele está falando, isso, não estou falando só em inglês, não, tá, é, no geral, a pessoa tem que ver, como você funciona, como é que você, se você entende uma testa, que ela só falou, para você fazer, no caso, também funciona, para ver se o seu inglês, é comunicativo, é bom, um teste de algoritmo, onde, basicamente, vai ver, não necessariamente, você é um cara, que decora fórmulas, mas, como você pensa, como você tenta desenvolver, problemas complexos, a entrevista técnica, que basicamente, vai ver seu histórico, vai ver, bom, suas skills, né, suas habilidades, programa de design, e tal, um per-programming, que é, basicamente, ver como é que você trabalha, sob pressão, né, desenvolvendo uma testa, que é ali, rápida e tal, que no dia a dia, a gente tem, isso, em qualquer tipo de modelo, e um MVP teste, que é um projeto, vida real, que você, basicamente, vai mostrar o que você sabe fazer na vida. E, para finalizar, agora sim, eu queria deixar uma mensagem, até coloquei o oráculo ali, do Matrix, a ideia que eu trouxe nessa talk, é mostrar que os regimes de trabalho mudam, estão mudando, as empresas, grandes vendas aí, tentando mudar, tentando implementar, hoje a gente até começou a ideia de futuro, não sei se é futuro, eu não consigo, né, ver lá, o que vai ser no futuro, mas muita coisa está levando a isso, né, a gente hoje tem faculdade, a distância, a gente tem bancos aí, que entraram em greve, por exemplo, há uns 10 anos atrás, pararia o Brasil, né, porém, pararam, fizeram a greve ali, não mudou muita coisa, justamente por causa dessa questão de serviços onde você não precisa se deslocar para um lugar físico, pode ser remoto, e este caminho aqui é só mais um deles, vocês podem dar uma olhada, pesquisar e tal, vocês vão ver muita referência sobre melhorias de meios de trabalho, links, eu recomendo vocês entrarem depois nesse site, eu vou compartilhar a palestra depois no Twitter, mas entrem nesse link, essa tal, que eu não consigo falar tudo que eu queria, então, eu tive que tirar boa parte dela, para poder passar ela mesmo rápido aqui para vocês, lá tem muito link, muita referência, que complementa, que daria para falar 3 horas aqui para vocês, tranquilo, e basicamente é isso, eu queria agradecer a vocês por terem me escutado. Obrigado.